Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Vem os dias que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço Pra começar pelas sombras Sobre as estrelas E de pensar Que eram os deuses astronautas E que se pode voar sozinho Até as estrelas Ou antes dos tempos Conhecidos Vieram os deuses De outras galáxias Rote um planeta De possibilidades impossíveis E de pensar Que não fomos os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos Uma herança cósmica Errarei Errarei O humano este Errarei Errarei O humano este Nem deuses Nem astronautas Eram os deuses Astronautas Nem deuses Nem astronautas Eram os deuses Eram os deuses Astronautas Eram os deuses 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 Legenda Adriana Zanotto